Fala galera, sejam bem-vindos a Borda, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia. Hoje estamos aqui com o 22º episódio de Sessão Nostalgia da Transbrasiliana e hoje a gente vai ver veículos que passaram pela fronte da empresa fabricados em 2009 e também veículos que foram fabricados em 2010. Em 2010 a Transbrasiliana fez uma compra bem grande de veículos então hoje a gente vai ver um lote desses carros que chegaram em 2010 e no vídeo que vem a gente vai ver mais um. Em 2010 a Transbrasiliana fez um grande investimento em renovação de frota. Então, se você gosta aqui do quadro Sessão Nostalgia, já deixa seu like que ele é super importante para nós, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem esses carros aqui que passaram pela frota da Transbrasiliana. Antes de a gente seguir para mais um episódio de Sessão Nostalgia, quero convidar vocês a participarem da rifa desse mês aqui do canal. Esse mês a gente está fazendo a rifa desse modelo aqui, um Diplomata 380 da extinta Expresso Brasileiro. Expresso Brasileiro chamava o Diplomata 380 dela de Magnatas. Esses carros aqui foram durante muitos anos a melhor opção para se viajar entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você quiser participar da rifa e levar essa miniatura aqui desse Diplomata 380 para casa, é só me chamar no WhatsApp, o link do meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, valor para participar da rifa, cada número custa R$ 5,00. E corram, que essa miniatura está fazendo bastante sucesso e os números estão acabando bem rápido. E dito isso, vamos então para o 22º episódio do Sessão Nostalgia da Transbrasiliana. Bom, no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre três lotes de veículos aí da Transbrasiliana. O primeiro desses lotes eu vou falar de maneira bem breve, porque já fizemos um vídeo específico para esses dois veículos aqui no canal. Em 2009, então, a Transbrasiliana recebeu dois DDs, os carros 50921 e 5923. Se vocês quiserem entender o contexto por trás da compra desses veículos, ver um pouco das idas e vindas deles, várias trocas de pintura, eles passaram aí pela Transbrasiliana também, não deixem de assistir o vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual, onde eu falo sobre esses dois veículos. O link para esse vídeo estará aí na descrição. O segundo lote de veículos contém oito carros. Eles têm carroceria da Marco Polo, do modelo Paradiso 1200, da geração 7, e chassi da Scania, do modelo K380. Todos esses oito carros foram repassados para a Transbrasiliana, vindos da Rápido Marajó, e eles mantiveram os prefixos que tinham lá na Rápido Marajó antes. Então, vamos ver individualmente esses oito veículos, e ver essas idas e vindas deles aí entre Transbrasiliana e Rápido Marajó. Assim como a Transbrasiliana recebeu uma pintura nova com a chegada dos G7s em 2009, a Rápido Marajó também recebeu. Essa aí é a pintura da Rápido Marajó, né? Os carros foram transferidos para a Transbrasiliana, mas não foram pintados. Esse aí é o carro 90901. Antes, ele era o carro 90901 na Rápido Marajó. O último registro desse veículo em operação é de agosto de 2017, e ele não possui registro por nenhuma outra empresa. O segundo veículo desse lote é o carro 90903. Foto dele aí já pela Transbrasiliana. O 90903 antes era da Rápido Marajó e tinha o mesmo prefixo por lá. O último registro desse veículo em operação é de outubro de 2014. Foto agora do terceiro carro do lote, o carro 90905. 90905 antes era da Rápido Marajó, tinha o mesmo prefixo por lá, e depois ele foi transferido de volta para Rápido Marajó. E aí ele recebeu a nova identidade visual que a empresa estava usando na época. O último registro desse carro em operação é de julho de 2018. Foto agora do quarto carro do lote, o carro 90907, no dia fazendo linha de Teresina para Brasília. O carro 90907 antes era o 90907 na Rápido Marajó. Depois ele foi transferido de volta para Rápido Marajó, aparece aí fazendo a linha Rio de Janeiro para Belém. O registro mais recente desse veículo em operação é de julho de 2021. Foto agora do carro 90909, foto feita nos arredores aí da rodoviária de Brasília. O 90909 antes era o 90909 na Rápido Marajó, depois ele foi transferido para Rápido Marajó de volta. O último registro desse veículo em operação é de julho de 2021 também. Foto agora do carro 90921. O 90909 antes de ser transferido para Transbrasiliana, ele já tinha tido sua pintura trocada lá na Rápido Marajó. Então na Rápido Marajó ele foi comprado com essa pintura original que a empresa usava lá em 2009, depois ele foi pintado com essas novas cores e só depois é que ele foi transferido para Transbrasiliana. Atualmente este veículo pertence à empresa Santa Fé Turismo, empresa de Goiânia no Goiás. Foto agora do carro 90927, um veículo com a mesma situação. Antes de ser repassado, ele já tinha sido repintado quando era da Rápido Marajó. Então na Rápido Marajó ele foi o 90927 com a pintura original, depois ele recebeu a versão mais recente que a Rápido Marajó usava na época e só depois é que ele foi transferido para Transbrasiliana. Esse veículo continua rodando pela empresa até os dias de hoje. Foto agora do carro 90929, também um veículo na mesma situação. Já tinha sido repintado antes de ser transferido para Transbrasiliana. Então tem ele aí com as duas pinturas que ele teve no tempo que era da Rápido Marajó. O carro 90929, o último registro dele em operação, é de novembro de 2021. Agora a gente tem o terceiro lote de veículos aqui do vídeo de hoje. Um lote de 22 carros, todos com carrocerida Marco Polo, do modelo Viagem G7050, e chassi da Volkswagen, do modelo 17230. Todos esses veículos foram comprados, pensando em serem utilizados em operações de fretamento. Como nesse ano, aqui em 2010, a Transbrasiliana acabou perdendo essas operações de fretamento que ela tinha para a Vale, lá no estado do Pará, muitos desses carros acabaram sendo redistribuídos, né? E sendo utilizados em outras operações de fretamento ou em linhas intermunicipais lá pelo estado do Pará mesmo. Curiosamente, esses veículos aqui, embora sejam todos iguais e tenham chegado a empresa juntos, eles estão distribuídos em séries de prefixos diferentes. E eu não sei exatamente por que a empresa escolheu adotar esse padrão. Alguns deles estão na série 31.000, onde o 3, eu não sei o significado, o 10, identifica o ano de fabricação deles. E outros estão na série 41.000, onde o 4, eu não sei o significado, o 10, significa o ano de fabricação deles, e o restante do prefixo é sequencial, igual aos prefixos de 5 dígitos da série 50.000. Vamos então conhecer esses veículos individualmente, e ver pra onde eles foram depois de deixarem a trans-brasiliana. Bom, a gente começa aí com o primeiro veículo do vídeo, o carro 31001. Esse veículo, na época, tava rodando aí nas linhas intermunicipais do estado do Pará. Não há registro desse veículo por outras empresas. Falta agora do carro 31003. O veículo, no dia, fazia alguma linha partindo de Goiânia. A gente vê que, como esse carro não rodava no Pará, ele tá bem inteirinho, né? Parece até relativamente novo ainda na época. O carro 31003, ele se envolveu num acidente. Uma árvore acabou caindo sobre o veículo, e ele deu perda total. Foto do terceiro carro do lote, o carro 31005, fazendo de a linha Marabá para Belém, linha intermunicipal lá do estado do Pará. O 31005 acabou virando sucata. Foto agora do carro 31007. Pra quem vem acompanhando, vocês são nostalgia da trans-brasiliana, tem uma foto bem antiga de um Buscar, lá dos anos 90, feita nessa mesma ponte. Aí vocês verem que a frota da trans-brasiliana foi evoluindo, né? Conforme o tempo foi passando, mas as condições das estradas continuavam as mesmas. 31007 também acabou virando sucata. Foto do carro 31009, foto feita em Belém. O 31009 não possui registro por outras empresas, assim como o próximo carro, que é o 310011, também rodando em linhas intermunicipais lá do Pará. E assim também como o 31013, né? O 31036, vocês veem que ele tá até com aquela sirene em cima ali, né? Com aquele giroflexo em cima ali, que era uma característica dos veículos que faziam apretamento nas usinas de mineração lá pelo Pará. Mas no dia ele tava rodando por Goiânia, né? Tava fazendo alguma linha partindo de Goiânia no dia. 31013 também não tem registro por outras empresas, assim como o próximo carro aí, que é o 31015, no dia rodando nas linhas intermunicipais lá do Pará, né? Alguma linha ali com destino a alta mira. E temos foto aí agora do carro 31017, passando por mais uma dessas pontes meio arcaicas que tinha nas estradas lá do Pará. 31017 também acabou virando sucata. Tem foto aí agora do carro 31019. Não consigo reconhecer aí qual seria o local da foto. 31019, depois da Trans-Brasiliana foi vendido para a empresa Florenzano Transportes, empresa que é de Bacarena, no Pará. Nessa empresa ele não tem prefixo. Bom, agora a gente começa a falar desses carros que estavam na série 41, né? No 41001, vocês veem aí numa situação cotidiana aí para esses veículos da Trans-Brasiliana. Está passando por algum atoleiro nas estradas lá do estado do Pará. 41001 não possui registro por outras empresas, assim como o próximo carro, que é o carro 41003. Também no dia, sofrendo aí com as condições precárias das estradas lá do Pará. Foto agora do carro 41005. 41005, talvez o veículo mais inteiro que a gente viu agora desses carros, mas ele também acabou virando sucata ao final. É um veículo completamente deteriorado. Foto agora do carro 41007. 41007 era novinho ainda na época. Esse veículo também não tem registro por outras empresas. Foto agora do carro 41009, já com a suspensão bem autônoma ali para enfrentar os atoleiros. Fazendo alguma linha intermunicipal lá no Pará que partia de Belém. O 41009, depois acabou virando sucata. Isso aí é o que sobrou do carro, para vocês terem uma ideia. Foto agora do carro 410011. 41001 também foto feita em Belém. 41001 acabou virando sucata também. Essa foto me despreitou uma certa curiosidade por conta das portas ali, da porta ali que separa a cabine do motorista do salão de passageiros. Vocês veem que o passageiro que estava lá dentro, ele não tinha nenhuma visibilidade do que estava acontecendo na frente. Foto agora do carro 410013. 410013 também não tem registro por outras empresas. Foto agora do carro 410015. Nessa época ele estava novinho, vindo da fábrica da Marco Polo, ainda para ser entregue à transbrasiliana. 410015 acabou virando sucata também. Ao lado desses carros, a gente já viu o carro 41005 e o carro 41021. Então a gente já sabe que esses dois outros aí, também acabaram virando sucata. Foto agora do carro 410017. O carro também novinho na época, não tem registro por outras empresas. Foto agora do carro 41019, no dia seguindo aí para Altamira. 41019 também não tem registro por outras empresas. Agora a gente tem foto do carro 41021, que a gente já viu um spoiler lá naquela outra foto, que ele virou sucata. No dia ele fazendo Belém para Marabá. E foto dele aí sucateado depois. E agora temos o último veículo desse lote de 22 carros. O carro 41023. Na época também vindo da fábrica da Marco Polo, não é para ser entregue à Transbrasiliana. 41023, depois da Transbrasiliana, foi vendido para a empresa Transleles Transporte e Turismo. Empresa que fica em Lusiânia, no estado de Goiás. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 5090. O veículo está rodando ainda. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro da Sextão Nostalgia. Hoje trazendo para vocês esses carros fabricados em 2009. E também esses primeiros veículos adquiridos pela empresa em 2010. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E compartilha também o vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem esses carros que passarão aqui pela Transbrasiliana. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo episódio do quadro Sextão Nostalgia. Fui! Sextão Nostalgia Sextão Nostalgia Sextão Nostalgia Legenda Adriana Zanotto